...escondendo em motéis, mas acabou surpreendido e levado para o 5º Distrito Policial em Campinas. Confira com o Wellington Bueno. Sem ter como pagar a fiança, estipulada em R$ 2.500, Michael Caetano foi transferido para a DEIC. O homem foi preso em flagrante com este carro roubado no setor Vera Cruz 2, em Goiânia. Uma denúncia anônima levou a polícia até o local. O carro com placa de trindade foi roubado na quarta-feira da semana passada, aqui mesmo na capital. Para dificultar o trabalho da polícia na localização do veículo, desde sexta-feira, Michael Caetano passou a dormir em motéis da região metropolitana. Ao delegado, ele negou que tenha participado do roubo da semana passada. A pedido de um amigo dele, chamado Lucas, que teria participado em casa do roubo, ele estaria pagando para ele guardar este veículo. E segundo a estimativa do DELATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, 300 mil veículos são roubados todos os anos no Brasil. Infelizmente, né?